Sr. Ministro, eu queria dar-lhe conta, em primeiro lugar, da minha perplexidade pelo facto de, ainda há 15 dias, termos aqui nesta Assembleia aprovado o Orçamento de Estado, na Generalidade. E fizemos-lo justamente com a mensagem de que era necessário acalmar os mercados. E a verdade é que nem o Partido Socialista, nem o Partido Social Democrata dão agora ecos de uma grande preocupação com os mercados diante de uma entrevista como aquela que o Sr. Ministro entendeu dar ao Expresso este fim de semana e que tem óbvios efeitos sobre os mercados. Nós, pelo nosso lado, estamos muito preocupados com os mercados e é por isso que vou fazer-lhe algumas perguntas justamente sobre essa entrevista porque ela é extraordinariamente importante do ponto de vista da condução da vida nacional neste momento e tem seguramente muito mais importância aquilo que o Sr. Ministro nos possa dizer a esse respeito do que, eventualmente, algumas das questões que se prendem com o orçamento do Ministério dos Nossos Estrangeiros que tem vindo, ano após ano, a perder relevância do ponto de vista da arquitetura financeira da atividade governamental. E, portanto, nós não fingimos, Sr. Ministro, aliás, está aqui a Sra. Deputada Manuela Ferreira Leite, nós, de facto, não fingimos que a entrevista não aconteceu, queremos ir a ela e gostávamos de lhe colocar algumas questões. Sr. Ministro, em primeiro lugar, o Sr. Ministro disse-nos que, disse-nos nessa entrevista, o Sr. Ministro é o número 2 do Governo, disse-nos que o Governo está desgastado, está acabado, essas são expressões, Sr. Ministro, eu tenho aqui a entrevista, eu tenho aqui a entrevista, portanto, Sr. Ministro, eu não li só os títulos, eu li a entrevista com toda a atenção. Sabia que o Sr. Ministro iria utilizar essa estratégia, tenho aqui a entrevista, poderei depois citar exatamente as palavras que disse. E o Sr. Ministro deu, palavras suas, imagens de uma, deu-nos conta de uma grande saturação, palavra sua, não a pode negar, e creio que, enfim, terá mesmo suplicado, de alguma maneira, a sua rápida saída deste Governo. E eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, Sr. Ministro, se já deu conta desse estado de espírito ao Sr. Primeiro Ministro, antes de dar conta aos órgãos de comunicação social. Suponho que isto é algo que se impõe saber. Por outro lado, Sr. Ministro, estranhamos que esta entrevista tenha saído numa altura em que o Sr. Primeiro Ministro se encontrava a uns 20 mil quilómetros de distância do país. E, por isso mesmo, gostava de lhe perguntar se o Sr. Ministro consertou posições, enfim, timings com o Sr. Primeiro Ministro, se o Sr. Primeiro Ministro estava ou não estava inteirado, digamos, de uma entrevista tão relevante para a estabilidade política e também, já agora, para a atitude dos mercados relativamente a este mesmo momento. E depois, Sr. Ministro, acima de tudo, aquilo que nos preocupa é a sua afirmação, e para que não haja quaisquer dúvidas eu vou citar, o Sr. Ministro diz o seguinte, acredito que os partidos que têm como objetivo estratégico a preservação da posição do país na zona euro e no processo de construção europeia, entendem que a alternativa para a situação com que nos confrontamos é a prazo a saída do euro. Uma situação que não deixará de ser uma opção que os próprios mercados nos obrigarão a considerar. Fim de citação. Sr. Ministro, no fundo diz-nos o seguinte, que advoga uma solução, a chamada grande coligação, que o Sr. Ministro sabe, porque sabe, que não virá a acontecer e, portanto, coloca no horizonte a saída do euro. Oh, Sr. Ministro, e nós lemos os jornais, não lemos só os títulos, e vamos do Wall Street Journal até aos jornais económicos do país, até uma série de jornais que por todo o mundo, desde o Figaro, até o El Mundo, até o Cronan Zeitung austríaco, até a Folha de São Paulo, até o Business Spectator da Austrália, até o El Universal da Venezuela, até o China Post de Taiwan, que todos dão relevo a esta afirmação do Sr. Ministro da especulação sobre a saída de Portugal da zona euro. Sr. Ministro, a questão é muito simples, é que esta especulação está a ter custos para o país. A especulação que o Sr. Ministro entendeu fazer sobre a possibilidade de saída do euro por parte de Portugal está a ter custos para o país, e custos muito elevados. E por isso eu pergunto ao Sr. Ministro, acima de tudo, porque é realmente a nossa preocupação, é que custos é que o Sr. Ministro avalia que esta sua afirmação vai e está a ter para o país. Nós sabemos, notícias de hoje, que os juros da dívida soberana a 10 anos e as obrigações do Tesouro a 2 anos estão hoje com os juros a subir e nós acreditamos que há algum relevo a ter este tipo de especulação que o Sr. Ministro coloca. E é por isso, Sr. Ministro, que com toda a cordialidade, mas também com toda a firmeza, gostaria de lhe pedir que nos esclarecesse acerca de tudo isto que lhe perguntei. Muito obrigado.